Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Eu sou o Gil Peixoto, consultor imobiliário aqui da cidade de Atuba e hoje você é meu convidado para conhecer mais um lindo projeto. Nós estamos no condomínio Parque Grand Reserve. Você já pode ver a frente do imóvel que conta com esse lindo paisagismo, janela em pele de vidro, o acabamento em 3D na frente do imóvel. Esse imóvel já tem construção dos dois lados, garagem coberta. Nós já estamos vendo aqui a janela da cozinha. E esse imóvel também, além dessa linda fachada, ele conta com essa vista, com a parte da cidade de Atuba. Então fica comigo até o final desse vídeo para você conhecer mais detalhes sobre esse imóvel. Mostrando aqui novamente a frente do imóvel, fachada em pele de vidro, acabamento em 3D. Nós estamos aqui entrando no imóvel agora. Porta principal, porta em madeira, com fechadura eletrônica. Nós vamos fechar aqui. Porta com fechadura eletrônica. Sala, dois ambientes. Casa toda em porcelanato. Pé direito alto. Iluminação em LED. Forro rebaixado em gesso aqui na sala. Olha que lindo que ficou, gente. Casa com fino acabamento. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai conhecer mais detalhes sobre esse imóvel. Hoje, hoje as pessoas procuram casa com escritório. Essa casa tem. Porta em madeira também, o famoso home office. Tem a janela aqui de acesso com vista para a área gourmet. Vocês já vão estar para ensinar a gourmet daqui a pouco nesse vídeo. Mostrando novamente a sala, dois ambientes, com o pé direito alto. Nós podemos ver aqui no detalhe do vídeo a janela com pé de vidro, porta em madeira novamente. Já mostramos o escritório. Nós estamos em um terreno de 216, 144 de área construída. Lavabo com cuba branca, espelho já instalado. Esse lavabo conta com Sacrarabóia, que ajuda muito na iluminação da casa. Olha que legal que ficou esse acabamento na cor cinza, combinando muito bem as cores. As cores, o cinza, o branco, porta em madeira. Casa com acabamento de primeira qualidade. Nós vamos mostrar para vocês agora. Nós temos essa porta, fase de visão dos ambientes, da sala do lavabo, para a parte íntima da casa. Essa casa conta com três dormitórios, sendo com suíte. O pé direito do corredor de acesso, os dormitórios, com o pé direito alto. O primeiro dormitório, com o persiana automatizada. Essa casa tem preparação para ar-condicionado. O aquecedor solar já está funcionando. Nós estamos no primeiro dormitório. Você está conhecendo mais um lindo projeto, aqui na cidade de Deatuba. O banheiro social. Gabinete já instalado. Cuba na pôr branca. Espelho, box. O segundo dormitório, com o persiana automatizada também. Com vista aqui para o quintal do imóvel. Vamos estar mostrando para vocês aqui. Nós estamos no segundo dormitório. E o terceiro dormitório, sendo uma suíte, com closet. Essa suíte com porta-balcão. A porta do closet já instalada. Closet. Banheiro da suíte. Vou dar uma volta. Vou dar uma volta aqui. Nós estamos dentro do banheiro da suíte. O espaço do closet. Mostrando novamente aqui o dormitório, desse ponto. E nós vamos conhecer agora a área externa. Perciana automatizada também. Nessa porta-balcão da suíte. Dá uma olhada nesse quintal, gente. Nós estamos num lindo dia de sol aqui na nossa linda Deatuba. Nós já mencionamos que tem construção dos dois lados. A lavanderia ficou nessa parte do quintal. Uma lavanderia fechada. Nós estamos dentro da lavanderia. E mostrando desse ponto aqui, o quintal. A porta-balcão da primeira da suíte. E a janela dos dois dormitórios. Com a janela do banheiro no meio. A área gourmet. A casa do gás. Essa área gourmet conta com planejados. Churrasqueira. Olha que lindo esse revestimento que ficou aqui na churrasqueira, gente. Mostrando novamente a área gourmet. O quintal. Nós temos esse painel de TV que já está instalado. A janela do escritório, como nós já mencionamos no vídeo. A porta que faz a divisão da cozinha com a área gourmet. É uma porta com três folhas. Planejados da cozinha americana. O espaço da geladeira. Fogão com top. Pia na cor preta. Os planejados na parte de baixo. Olha que lindo o revestimento dessa cozinha também que ficou, gente. Tudo de primeira qualidade. Um dos detalhes dessa casa. Você está na cozinha, a janela. Olha a vista que você tem. Mostrando aqui desse ponto. Mais um projeto que você está conhecendo através do nosso canal do YouTube. Gente, é isso. Espero que você tenha gostado. Quero deixar aqui meu agradecimento a todos que têm acompanhado o nosso trabalho. Que têm se inscrito no nosso canal. Que têm visualizado o nosso trabalho. Que têm entrado em contato conosco. Não perca essa oportunidade na cidade da Etuba. Vai ser um prazer enorme atender você e sua família. Vou deixar o link do WhatsApp. O link do Instagram. Um forte abraço. E até o próximo vídeo.